Teve um caso de uma menina que chama Renata, tá ligado? Que hoje em dia já não está mais entre nós, tomou das mais rígidas e hoje a beca também tomou. Oxi! De ralo? Foi de ralo? Foi de ralo e já era, não volta. Não, peraí, como assim? Ah, de ralo, de ralo mesmo, é isso mesmo que você está pensando. Só? Vixe. Mais rígidas?